E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E não sei se aconteceu com você, mas se aconteceu com alguém próximo a você, provavelmente você deve ter ouvido falar que aconteceram alguns bloqueios no B2W Marketplace, então vamos falar sobre isso. Em uma ação, acredito que entre o jurídico e a parte de compliance e as marcas envolvidas, o B2W Marketplace acabou bloqueando alguns vendedores, certo? O que a gente tem orientado? A gente não tem informação profunda sobre isso, tem alguns casos que aconteceram também com mentorados nossos, eles listam por um e-mail, então procure esse e-mail se você foi bloqueado, tem quais marcas que eles estão querendo saber se você está vendendo essas marcas, se você pode vender essa marca, né? Então, aconteceu de puxar até anúncios inativos, então anúncios que já não tinham mais estoque, também foram considerados para isso, mas o que a gente tem orientado é que você solicite ao seu distribuidor ou ao fabricante a quem revende esses produtos, né? De quem você compra esses produtos, uma autorização para comercializar esses produtos dentro do portal do B2W Marketplace. Isso, eu acredito que é um combate a grandes produtos falsificados, e muitos produtos que às vezes não têm origem declarada, tá? Fica difícil, na minha visão, de conseguirem mensurar, e de conseguir ser muito assertivo na empresa que pode ou que não pode, dada a quantidade de sellers. A gente ficou sabendo dessa ação em perfume, e nós ficamos sabendo dessa ação em cosmético. Diversas marcas, tá? De cosméticos, diversas marcas de perfume. Então, o que eu recomendo é que você solicite a quem te vende esse produto a permissão de comercializar esse produto dentro do B2W Marketplace. Não tem uma outra instrução, você vai responder, né, o e-mail que você recebeu com essa autorização, vai abrir chamado com essa autorização. Se quiser fazer um reforço, faz um reforço via direct no Instagram do B2W Marketplace com o chamado também, pra que você possa voltar a comercializar. É importante que o fornecedor de quem você compra também tenha a permissão de vender esses produtos, se ele não for diretamente fabricante. Se ele for um distribuidor, ele é um distribuidor oficial da marca, ele realmente compra esses produtos de uma forma oficial e legal, tá bom? Então, não tô aqui pra julgar certo ou errado, tô aqui pra te passar um caminho pra que você possa executar dentro do seu negócio. Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu! Um grande abraço e valeu!